Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, pessoal, no vídeo de hoje a gente vai dar uma olhada no jogo Godfall, chave enviada para um inscrito do canal para que eu pudesse fazer um teste, trazer algumas opiniões para vocês, mas daquele que foi um dos jogos de mais destaque ou pelo menos que a Sony mais destacou nesses eventos que antecederam o lançamento do Playstation 5, o jogo foi lançado para Playstation 5 e também para PC, essa aqui é uma chave da Epic Story e a gente vai dar uma olhada se o Godfall tem alguma coisa a oferecer, além de ser uma cópia barata do God of War, então se inscreve no canal se você não é inscrito, é importante que você se inscreva aqui para que eu possa continuar trazendo esses vídeos exclusivos aqui para o YouTube, hoje o foco do canal é mais na Twitch, se você não me segue na Twitch, segue lá para acompanhar as lives, dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição, e a versão, e vegemol, terabyte shop para você comprar um super computador para rodar o Godfall e também o Apple no futebol para você ficar podendo estar rolando o mundo da bola, agora com o campeonato francês e também o campeonato alemão via aplicativo, se você for comprar um console de nova geração e puder, quiser ajudar o canal, link na descrição também, eu recomendo que você compre na Amazon, né, e bom, sem mais delongas, vamos lá para o vídeo, o crack é igual o João 1010, só vem para roubar, matar e destruir, fuja da craqueagem e compre de assolescência o Windows original no site da GVG Mall, links na descrição, Então pessoal, eu estou rodando esse jogo no meu computador, que é um Ryzen 3900X, processador de 12 núcleos, 24 threads, 32 GB de memória principal, 3600 MHz e uma RTX 2080 Super, eu vi alguns vídeos, a galera falando que o jogo está mal otimizado, está ruim, tendo que rodar em 1440p no low, aqui, o jogo está fazendo 60 quadros, 1440p no épico, e eu vou mostrar para vocês aqui as configurações, o jogo não está em português, eu já joguei um pouquinho, 1440p, tudo no épico, sem o AMD FidelityFX, para a gente ter certeza que não tem nada dinâmico, ou seja, 1440p aqui, é 1440p, e o jogo em 4K, está fazendo 45, 50 quadros, bom, vamos lá, ele lembra muito o God of War, se você jogou o God of War 4, claro, dados as devidas proporções, se você jogou o God of War do Playstation 4, tem um mundo lá que lembra muito isso aqui, não lembro qual é o mundo lá, aquele de Ralfenheim, Ralfenheim, daqueles mundos lá estranhos, e tem um mundo que lembra muito isso aqui, lembra muito, 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 e o jogo tem várias outras coisas, o jogo é um slash, slash, looter, uma coisa assim, hacking, looter, slash, uma parada assim, que a empresa falou que é um jogo de combagem, para você ficar pegando loot e upando o seu boneco, que é o leãozinho da central, a história do jogo me parece bem rasa, bem boba, e eu não acredito que esse jogo aqui vá prender a galera por muito tempo, quando eles falaram, quando apareceram aquelas primeiras animações do jogo, o jogo realmente parecia bem maneiro, esses leãozinhos aqui da central e tal, eu falei, pô, se o jogo tiver uma história maneira, aparecer um pouquinho do combate, o combate, o combate, eu acho que é o maior destaque do jogo aqui, é o ponto alto, se é que a gente pode falar que o jogo tem algum ponto alto, né, o combate não é de tudo ruim, é um combate meio... souls-like, meio... sei lá, é uma mistura, né, é um souls-like ruim, o boneco ele dá esse dash aqui, ele defende, tem o parry também, ele joga o escudo igual o creito joga o machado, ele tem um ataque forte, um ataque fraco, tem toda uma janela de habilidades aqui, né, todo um... lembra muito o God of War também, né, tem aqui as nossas... o nosso inventário com as armaduras, anéis, amuletos, um monte de coisa que você pode... que você pode colocar no seu personagem, isso é bastante interessante, eu não vi quanto esse jogo tá custando na Epic Store, e não vi quanto tá custando no PlayStation 5 também, mas... é um jogo que eu não pagaria caro não, cara. Aliás, eu não pagaria nada, pra ser bem sincero com vocês, eu não vou conseguir jogar esse jogo aqui por muito tempo, porque ele não tem nada que me... que me prenda, né, pra ser muito sincero com vocês. Então, a gente sabe que o preço dos jogos tá aumentando bastante aí, e as empresas estão aproveitando pra lançar qualquer coisa, por mais bizarra que seja, né, e poder lucrar bastante com isso. Ainda mais esses jogos que são jogos de serviço, né, jogos de combagem, que você vai ficar aqui combando nele eternamente, e o pano tem o boneco, que é o leãozinho da central. E os personagens, né, eles estão até meio bonitinhos, não é de todo ruim o personagem, né. Só que a história do jogo me pareceu muito boba, os personagens, embora eles sejam bonitinhos, eles são personagens genéricos, né, de jogos de combagem online, e a diferença dele é que ele não é um jogo de tiro, né, como Anten ou como Dash, né, é um jogo de... um hack and slash, né, de combagem. Você vai quebrar esse aqui? Os inimigos são todos muito parecidos. Me dá esse parry, ataque forte. Eu imaginei, quando eu vi esse jogo pela primeira vez, naqueles eventos da Sony, né, que aqueles eventos lá só servem pra enganar as pessoas também. A Sony mostrou muita coisa boa lá, mas fez esse jogo aqui parecer um jogo interessante, naquelas apresentações. O que, agora que o jogo saiu, não me parece. Não me parece. E... É um dos primeiros lançamentos, né, de nova geração. Se eu não me engano, não vai sair no PlayStation 4. E é aquela parada, né, nova geração é jogo brilhando em 4K, é Ray Trace, 4K, e, por enquanto, tirando ali o Sackboy, o... mais morais eu não digo, porque saiu também no PlayStation 4, e o Demon's Souls, que é o Dark Souls também, que brilha com Ray Tracing, sim. Tá complicado você achar realmente um motivo pra comprar esses consoles, né. Esse jogo aqui nem vai ter no console da Microsoft, né. Nem tem lá no... no... no Xbox. E aqui, o que eu falei também, que lembra o God of War, é os pulinhos do boneco, né. Ele só pula aonde você... aonde tá marcado. Né, não é só aqui, não. Em alguns outros lugares, aqui, por exemplo. Ah, não. Isso aqui é uma escada. E, galera... Eu não... Eu vi gente falando bem do jogo, né. Eu vi algumas pessoas aí em umas comunidades, nos grupos aí que eu participo lá do... Participo não, que eu sigo lá no... Facebook, né. A galera falando que o jogo tava lindo e tal. Eu não acho que esteja lindo assim. Ele é um jogo brilhoso. Né, é um jogo brilhoso. Mas, na minha opinião, os gráficos dele são... A arte dele não é legal. Né? Artisticamente... Sei lá. Ele... Ele não tá maneiro. Eu... Eu... Eu tenho sido muito reteado aqui por conta das minhas opiniões, né. A galera fica falando aí que, ah, eu odeio tudo, eu odeio tudo. Se vocês acham que isso aqui é aceitável, compre. Né? Eu nem cheguei a ver quanto tá custando, mas não deve tá barato, não. Né? Não deve ser barato, não. Se fosse um jogo de graça, né? Eu já pensaria se valeria a pena fazer o download, mas não é nem de graça, cara. É uma mistura de Dark Souls com Destiny, com Warframe, com um monte de coisa, com God of War, e que, na minha opinião, talvez do Warframe aí, que eu nunca joguei, mas me parece ser muito ruim também, mas não chega perto do God of War, não chega perto do Dark Souls, não chega perto do Dash, né? Sei lá, galera. Quero que vocês deixem aí nos comentários se eu tô sendo um cara muito chato, cri cri, a nova geração tá incrível, esses games brilhosos aqui. tão, isso aqui é pra quem não tem dedo duro, né? Caraca, tem que marcar aqui o cara. É muita combagem, né? Bebe teu suco aí, cara, antes que tu morra. Eu não tô entendendo nada de tanta combagem. É, ele tem aquela, aquela árvore lá, né, de... Cara, é o God of War que aparecia esse, esse, esse numerozinho aí? Eu não lembro. Do lado do, do cara? Pra gente ver o nível. Dá pra você jogar o escudo e... joga, cara. Eu não sei se as pessoas vão conseguir... Ah, esse cara aqui tá protegendo eles, porra. vamos ver se ele finaliza. Toda vez que você vai fazer alguma finalização, alguma parada assim, o jogo dá um stuttering, coisa de PC, né? Ah, o escudo ele tem que encher ali, pra você poder jogar ele de novo. Então, pessoal, é isso aí, cara. É... Jogo pra vender. Não tem, não tem outra parada. Jogo pra vender, jogo brilhoso, bobo, né, nova geração, é isso aí. porcaria em 4K, Rei 3. Eu espero que vocês tenham gostado, coloca aí nos comentários a opinião de vocês sobre isso aqui, e o que vocês estão achando desses jogos aí, desse início de nova geração, né? É nós, tamo junto, se você for comprar um console de nova geração, puder ajudar o canal aqui, link na descrição. É isso aí, tamo junto. Até a próxima.